Salve Tropinha! Beleza? Mais um vídeo do Gago Rico! E oi pessoal! Hoje eu vou acessar para o GURU PULTU TOP! Primeiramente, eu quero pedir para vocês, se inscrever no canal aí embaixo pessoal Fota de 18 inscritos, 18 inscritos, vamos fechar o ano com 500 inscritos Imagina pessoal, o ano com 500 inscritos! Nossa, eu vou ficar muito agradecido Então pessoal, se você não é inscrito, se inscreve no canal, beleza? Pra você gostar, fechou? Então vamos lá! O vídeo hoje é o que? Eu comprei um cofre também, esse cofre aqui, ó! Comprei esse cofre aqui, não sei a senha, não sei a senha E ele tá novinho, ó, e usei! Vou botar o papel aqui pra vocês Ó, novinho, tá vendo? Novinho de folha, ó! E é de ferro, né? Ferro! E eu não sei se ele vai explodir Aí eu comprei o que? B4 Aqui, ó! Quem conhece é B4? Ó, como que é? Mano, isso aqui é muito forte, muito forte Isso aqui é pra estourar banco, eu acho Por aí Então, e eu tenho também um dinheirinho aqui, ó! Tenho um dinheirinho aqui, ó! Dinheirinho e essas moedas aqui, ó! De um real, de um centavo, que eu vou montar, ó! Tá vendo, ó! Eu vou botar tudo no cofre Jogar aqui dentro pra dinheiro Explodir e explodir Em vez de dar pra ver aqui, ó! Fechou, pessoal? Então, deixa o like aí, beleza? Deixa o like, deixa o like, senão eu não vou explodir o cara! E desse aí, vai explodir ou não? Fechou? Bora lá! Vamos pôr os papéis, né? Eu vou tentar dobrar assim, ó! Pra ver se vai tudo, ó! Não vai, isso é muito, ó! É muito, ó! Vou dobrar, quer ver, ó! Vou pôr... Em quatro, pra ver se vai quatro! Quatro! Ó, vou pôr quatro tudo, pra ver se vai quatro, ó! Quatro foi, pessoal! Ó, ó! Calma aí! Ó! Ai, cara! Não é fácil abrir, né? Não é fácil abrir! Essa aí, eu acho que é... 5, 5, 5, quer ver? Calma aí, só! Assim é 5, 5... Ó, sem mais falta um mundo! É 5, 5, 5! Ó, vou abrir aqui pra vocês! Abre, pessoal! Olha como que ela entra! Tá vendo? É abrir! Ó, vou pôr o diretor aqui dentro aqui, ó! Ó! Tá vendo aqui? E tá aqui, ó! As moedas, ó! O corpo também, ó! Ó, vamos soltar! Tá vendo? Agora eu vou... Aqui, ó! Agora eu vou fechar! Calma aí! Fechar! 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 Fechei! Ó! Só vou fechar! Ó! Não, não, não! Não, mas não! Agora, eu vou colocar... A bomba! A bomba! Copo! Uma! Ou duas! Será, pessoal? Precisa! Será que vai chorar uma ou duas aqui? Tô pensando em... Não sei se vai chorar duas! Tô pensando em fazer o quê? Emarrar essas duas assim, ó! Isso era, ó! Ninguém fez isso aqui, ó! Só! Não! Faça isso em casa! Beleza? Não faça com o maior! Não faça! Beleza? Aqui, só pra saberem se vai chorar esse cofre aqui! Fechou? Vamos pôr duas aqui! Vamos abrir a fita aqui! Ó! Abrir aqui a fita aqui, pessoal! Ó! Vou colar duas assim, ó! Calma aí! Assim, ó! Meu Deus! Isso aqui vai dar um... Duas, pessoal! Vai estourar isso aqui! Ó! Assim, bem! Arra bem, pessoal! Bem pra não estourar! Pra não escapar! Pra não estourar! Pra não escapar! Pra não escapar! Tirar aqui! Tirei! Marrei! Vou arrumar! Ficou assim! Ficou assim! Agora, vamos... Espedir! Vou ficar longe! Bem longe! Vamos pôr, pessoal! Tô precisando pôr aqui, ó! Tô precisando pôr... Pôr onde, pessoal? Vou ver aqui, ó! Aqui! Aqui, ó! Vou pôr aqui, ó! Vou pôr aqui, pessoal! O que vocês acham? Pronto, pessoal! Pronto, pessoal! Vou pôr! Mas tem que amarrar, né? Não precisa se amarrar aqui, né? Bem aqui, ó! Porque aqui, ó! É a fechadura, entendeu? É a... A manquinha! Vem aqui, ó! Que vai explodir aqui que ele vai abrir! Vamos ver, pessoal! A fita aqui! Oxe! Quem quer chamar... Chamar eu pra... Virar um banco? É eu! Chama eu! Vou pôr bem aqui, ó! Com a fita! Aqui, ó! Meu Deus! Só conficou, pessoal! Aqui vai fazer um estrago! Um estrago! Pronto! Pronto! Pronto, pessoal! Ó! Vou pôr aqui! Mano! A gente vai chorar lá também! Pôr aqui, pessoal! E vou ligar! Calma aí! Vixe! Já tá de perto! Já tá de perto! Vocês vão gravar, vocês vão ver e eu vou me esconder! Vou pôr lá! Ó, pessoal! Tá lá! Mano, se quebrar meu celular, mano! Se quebrar meu celular, eu vou ficar bravo! Tá quebrar meu celular ou não? Não, né? Tá! Tá ali! Tá ali, pessoal! Cadê? Ali, ó! Tá, pessoal! Aí eu vou... Eu vou explodir e vou sair correndo pra cá! Beleza? Vamo lá! Meu Deus! Minha aérea! Explodindo! Salve! Vai explodir! Boa! Meu Deus, mano! Vai explodir tudo aqui! Vai sair pra cá! Vem cá! Isso aqui é correndo! Tá na frente! Tá na frente! Vamo aqui! Vamo aí! Tá... Pega! Olha! Ah! Como ficou! Olha a tampa, pessoal! Olha essa tampa! A tampa explodiu! Explodiu a tampa! Olha o dinheiro aqui, ó! Dinheiro! Deixa eu ver! Olha a tampa! Olha! Tá... Pega! Olha! Olha esse cofre! Olha o cofre! Olha o cofre, pessoal! Olha esse cofre! Olha! 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 Amassou! Cadê? Tá quente! Tá quente! Calma aí, pessoal! Vai! Vamo ver aqui! Vamo ver aqui! Vamo ver aqui! Vamo ver aqui! Olha! A portinha! Onde foi! Lá dentro! Olha isso aqui, ó! É aço! Pessoal! Aço! Ó! Duro, ó! Aço amassado! Aí, ó! Tá tendo um lanço! Que virava lá! Pessoal! Detonou, pessoal! Detonou! Foi uma detenção! Cadê? Queimou dinheiro? Ó! Cofinho detonou! Tá vendo? Dinheiro! Nossa! Isso aqui rasgou! Isso aqui rasgou! Mais pressa ainda! Aí, ó! Isso aqui! Nossa! Isso aqui foi pro saco! Foi pro saco! Tem dinheiro aqui! Aqui tem dinheiro! Tem dinheiro! Tem dinheiro! Vou morrer daqui, ó! Pra separar, mano! Pessoal! Muito óbvio, mano! Você é louco! Fugiu tudo! Calma aí! Olha! Essa peça, ó! Olha essa peça! Amassou! Amassou, mano! Entortou! Nem faz isso aqui na pele de uma pessoa! Imagina! Olha o cofre! Amassou! Já era o cofre! Olha! Céu! É louco! Só o cofre! É isso! Se vocês gostaram desse vídeo! Vou fazer outro! Mais outras coisas! Fala aí no comentário! Se você quer que eu ponho! Explodo, né? As vezes fala aí! Que eu comento! Vou falar minha boca, né? As vezes fala aí, pessoal! Que eu explodo! Que eu vou explodir! Beleza? Se você gostar muito! Deixa o like! Pra ver se você gostou muito! Fechou? Então é isso! Vai ser um like no canal! Ruma 500 inscritos esse ano! E fui!